O Brasil está cada dia mais forte e autônomo. Com diálogo e trabalho, o presidente Lula colocou o nosso país no caminho do crescimento, destacando a nossa liderança na produção de energia renovável, biocombustível e produção agrícola. Conquistamos o respeito internacional. Nesse 7 de setembro, lembramos que a nossa cidade também será forte e autônoma, com diálogo com toda a sociedade e parceria com o presidente Lula. Bote no Idux, bote no Idu, bote no Idux, 13 é Idu. Idu você conhece, é um nome de respeito, Idu é nome certo, é o nosso prefeito. Bote no Idux, bote no Idu, o Lula já falou, prefeito é Idu. Idu é de respeito, com Lula vai contar, Idu nosso prefeito pra hoje mudar. Lula com Idux, Lula com Idu, bote no Idux, 13 é Idu. É Lula com Idu, governo popular, Idu é do PT pra hoje mudar. Bote no Idux, bote no Idu, bote no Idux, 13 é Idu.